E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, quero agradecer meu camarada Dante, tá me ajudando pra caraca nos conteúdos aí, fizemos uma parceria louca aí, o maluco manda bem. Vou tá deixando na descrição aí a comunidade que ele faz parte aí no Amino, beleza? Brota lá, manda um salve lá pra ele lá, mas é o seguinte galera, antes de eu começar a trazer essa curiosidade pra vocês, eu quero que você se inscreva no canal se não for inscrito, dá essa moral, claro, se gostar do canal, brota o like galera, o like é muito importante, não vai levar um segundo pra dar like nesse vídeo, beleza? Compartilha com o amigo de vocês aí, mas vamos ao que interessa, vamos à notícia aqui que eu tenho pra vocês, a curiosidade, que vai ser Clash Royale vs Clash of Clans, beleza? É a nova série do canal, Clash Royale vs Clash of Clans, mas vamos lá, a primeira parada vai ser sobre os Goblins, Goblins do Clash Royale vs Goblins do Clash of Clans, a curiosidade é essa galera, vou dar a lida aqui na matéria dele pra vocês terem uma ideia, vamos lá. A diferença mais notável entre os Goblins de ambos os jogos, beleza? Ó, o Goblin do Coque, foca em roubar recursos somente destruindo as defesas quando não existe mais nada pra roubar, entendeu? Limpou o ouro, limpou o elixir, rosa o elixir e negro, aí ele parte pra defesa, tá? Também não possuem facas, atacando com a própria mão, diferente do Clash Royale, né, que ataca aquela faquinha lá, espadinha pequenininha, entendeu? Beleza, a velocidade dos Goblins do Clash of Clans é surpreendentemente igual a do Clash Royale, apesar de eu achar que a do Clash of Clans é um pouquinho mais rápida, beleza? Outra grande diferença dos Goblins do Coque é que eles atacam sozinho, já o Goblin do Royale sempre atacam em trio, entendeu? Eles sempre vão jogar 3 em 3, pode ver que o barril ganha de 3 em 3, só que a cabana de Goblin ali que sai um por vez, mas sai um atrás do outro, montando aquele bandozinho ali. Uma outra curiosidade é que o dano do Goblin do Royale é bem maior do Coque, isso daí todo mundo sabe, é notável. Cara, tá soando demais, aqui tá muito quente, cara, e o ar tá ligado, beleza? A outra curiosidade aqui vai ser sobre o corredor, vou mostrar a diferença do corredor do Coque pro corredor do Clash of Clans, beleza? O corredor do Clash of Clans parece ser mais tribal e africanizado, a cor do corredor do Coque é mais escura, realmente ele é um pouquinho mais escuro, entendeu? Do que o corredor do Clash Royale, né? E o brinco da orelha direita do corredor do Coque desapareceu no corredor do Clash Royale, como vocês estão vendo aí na foto aí, entendeu? Desapareceu, impressionante isso. Outro detalhe é que o corredor do Coque, ele segura o martelo com a mão esquerda, mas na hora de atacar, na hora da ação, ele utiliza a mão direita. Tá na foto aí a ação dele, é uma outra curiosidade muito maneira. O dano e a vida do corredor do Clash Royale é bem maior do que do Clash of Clans, beleza? Esse daí eu encerro aqui o do corredor, agora a gente vai partir pra P.E.K.K.A. A diferença da P.E.K.K.A do Coque com a P.E.K.K.A do Clash Royale. A grande diferença entre a P.E.K.K.A do Coque e a do Royale é o sexo da P.E.K.K.A, será homem ou mulher? No Clash Royale, a descrição da P.E.K.K.A deixa explícito que ela é uma mulher. Vou ler a descrição pra vocês aqui, ó. Vocês vão ver aí, ó. Uma lutadora de corpo a corpo com armadura pesada e lenta. Um pouco desequilibrada, mas com um soco de impacto. Já a do Clash of Clans, as coisas complicam por causa da descrição. P.E.K.K.A é um cavaleiro? P.E.K.K.A é um samurai? Ou P.E.K.K.A é um robô? Entendeu? Aí tá tudo no sentido masculino aí. Então dá a entender que a do Clash of Clans é homem e a do Clash Royale é mulher, beleza? Ninguém sabe. A armadura da P.E.K.K.A absorve até mesmo os mais poderosos dos golpes. Deixa a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Se é mulher ou se é homem? De ambos os jogos. E pra finalizar aqui, eu vou partir pros servos do Clash of Clans versus os servos do Clash Royale. Ó, a diferença mais marcante é a forma como eles atacam no Clash Royale. No Clash Royale eles atacam usando as garras da mão. Realmente, eles pegam as garras e vão jogando o Elixir Negro, tá? Eles soltam o Elixir Negro no processo. Já no Clash of Clans, eles atacam cuspindo o Elixir Negro. Realmente, isso daí é nítido. É uma curiosidade que eu não tinha percebido ainda, graças ao Dante aí que me passou esse conteúdo aqui. Eu tô trazendo pra vocês, beleza? Ó, no Royale eles atacam sempre em bando ou em horda. Já no Coque, você coloca apenas um servo por vez. O dano e a vida dos servos do Clash Royale são bem superiores. Realmente, galera, é muita diferença. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Quem gostou, deixa o like, compartilha com o amigo de vocês. Tamo junto, abração. Fui!